A campanha do agasalho Nossa Gente Aquecida iniciou na quinta-feira e segue até o sábado. Para agilizar a doação foram montados vários pontos de coleta através do sistema Drive-Thru, em que o doador não precisa descer do carro para entregar os donativos. Um dos locais é esse, no bairro São Miguel, em que o aposentado Antoninho Gobi trouxe sua doação no primeiro dia da campanha. Eu trouxe calça jeans, eu trouxe calçado, eu trouxe moletom, eu trouxe blusa, porque, tipo assim, estava sobrando em casa, né? E daí a gente vê na mídia, a gente vê, né, mandando ajudar as pessoas, aí eu com certeza, eu tinha lá, então, resolvi trazer para ajudar muitas pessoas que precisam. Ajudar faz bem, né? Com certeza. Os donativos arrecadados serão entregues a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social no município. A distribuição será feita pela Secretaria Municipal de Assistência Social. A partir de segunda-feira, essas roupas que já foram arrecadadas começarão a ser distribuídas e essas roupas e esses cobertores de agora vão ficar em 72 horas reservadas, justamente pela situação que estamos vivendo, né? E depois disso, a partir de quarta-feira também serão distribuídas. Não vai ser só o cadastro único que vai receber. Hoje, pela situação que estamos passando, muitas famílias que não precisavam, hoje, de repente, estão precisando. Nós não vamos negar de ajudar essas pessoas também. Nesta sexta-feira, os pontos de coleta foram montados no portal do bairro Alvorada, na Praça do Vila Nova e na Avenida Antônio Silvio Barbieri. No sábado, serão coletados donativos no centro, no Lago das Torres e no bairro Industrial. Tchau!